Eu vim aqui para pedir licença pra Pádia Música 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 O Viva Cunha Divina Viva! O Viva Dona Val Viva! O Viva Dona Freon Viva! Viva o povo! Viva! E viva a vida! Viva! Viva a divina alegria! Viva! E a divina natureza! Viva! Viva a divina fé! Viva! Divina esperança! Viva! Viva o povo do Pinambá! Viva! Viva os afrodescendentes do externo! Viva! Viva a sua Ananias! Viva! Viva o seu Zé de Bidil! Viva! Viva a dona Regina! Viva! Viva a Márcia! Viva! Viva a menina! Viva o seu Mário! Viva o seu Mário! São José também cantou Nesse dia de alegria Há depois de muitos tempos São José também chorou Viva o seu filho morto Lá esperando no altar com tanto amor Isso aí é de reis tão belo Obrigado por assistir!